Começa o dia Coração magoado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor com ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Corto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem tem brilho de amor, por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, sou eu Melhor não dizer nada enquanto pensa No que vai fazer da vida, pode ser que você pegue Um caminho sem saída e não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora a chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar e se encontrar sem mim Se a gente fica longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se esse amor morrer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Da minha vida Se a gente fica longe um do outro Vai me dar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade faz a gente tropeçar Nas pedras que estão pelas ruas Nas pedras que estão pelas ruas Por isso pare e pense e dá um tempo Se a gente aqui comigo não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se esse amor morrer em mim A metade é sua Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Da minha vida Eu e você Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair de mim Da minha vida Eu e você A chuva que demora Tenho que ir embora Quando abrir essa carta Você vai saber Amor não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve é coragem A dor da saudade Seca, malvada Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa O pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A sombridão é a seca no chão Que só faz os meus olhos chover Meu coração de luar De sertão Quero um dia voltar pra você Amor não chora Amor não chora Eu já estou na estrada Já vou longe de casa Tudo que eu leve é coragem A dor da saudade Seca, malvada Eu só queria a riqueza Eu só queria a riqueza De ter sobre a mesa O pouco que plantei Como colher na cidade A dignidade que eu tanto sonhei A solidão A solidão A solidão é a seca no chão Que só faz os meus olhos chover Meu coração de luar, de sertão Quero um dia voltar pra você A chuva, de sertão Quero um dia voltar pra você A chuva que demora Liga o rádio do meu carro Sintoniza o coração E viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo no desejo No prazer de te amar Eu sou frágil, feito frio Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre E o poder de um furacão Mas sou fraco em defesa Mas sou fraco e defeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredo, segredos Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Eu sou frágil, feito frio Sou tão fácil de quebrar Se pisarem meus pedaços Se pisarem meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre E o poder de um furacão Mas sou fraco e defesa Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus pedaços Você já descobriu meu segredo Segredo, segredo, segredo Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo, meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus pedaços Você já descobriu meus pedaços Segredo, segredo, segredo Já sabe qual o meu bom do saco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Meu amor Arrumou a minha mala Boto caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim Minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quero que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Lá do alto E eu guia o caminhão Vou Vou pela estrada A carreta A carreta Carregada Vai deslizando Vai deslizando e rasgando o chão Com o amor Com o amor De quem fica De quem fica me esperando Sempre vai me acompanhando Onde vai Meu caminhão E assim E assim Vou levando a vida adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá É o volante A reta carregada vai deslizando e cascando o chão. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Vou pela estrada, a carreta carregada vai deslizando e cascando o chão. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Com a luz sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Passou por mim, como um vendaval, me deixou assim, me fez tanto mal. Mas eu consegui deixar de te amar, mas eu consegui deixar de te amar. Agora eu nem quero te lembrar. Passou por mim, como um vendaval, me deixou assim, me fez tanto mal. Mas eu consegui deixar de te amar. Agora eu nem quero te lembrar. Lembrei de você outro dia, quando a chuva caía. Seu rosto ainda está vivo no meu olhar. Te amei de um jeito tão puro. Seu rio sem asas, com a saudade de casa, cascando dentro do coração. Mas eu consegui deixar de te amar. Passou por mim, como um vendaval, me deixou assim, me fez tanto mal. Mas eu consegui deixar de te amar. Agora eu nem quero te lembrar. Passou por mim como um metabal Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Agora eu nem quero te lembrar Sempre que me deixo assim, pensando coisas Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus que reagiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esqueceu Nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Na cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, poder, porque agiu assim Onde está o erro que mudou em mim? Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor, poder, que não me esqueceu O nosso grande amor ainda não morreu Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Chora! 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 Meu coração só quer chorar 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 Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agindo assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Você só viveu pra mim Sem razão agindo assim Foi durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te provar que estou melhor que antes Melhor que antes Eu quero te provar que estou melhor que antes Morde o coração, entra pelas veias, explodindo os sentimentos de ilusão É o perigo A paixão é pura sedução, é feita de momentos que se perdem quando chega a razão É o perigo Cuidado porque esse fogo pode te queimar A gente muitas vezes se entrega, pensa que chegou a hora Mas esse amor é um sonho passageiro que no vento vai embora Comigo foi assim, um temporal, um sonho Você passou de mim, com seu amor, siga-nos A paixão é pura sedução, é feita de momentos que se perdem quando chega a razão É o perigo Cuidado porque esse fogo pode te queimar A gente muitas vezes se entrega, pensa que chegou a hora Mas esse amor é um sonho passageiro que no vento vai embora Comigo foi assim, um temporal, um sonho Você passou de mim, com seu amor, siga-nos Comigo foi assim, um temporal, um sonho Você passou de mim, com seu amor, siga-nos A paixão 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 Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor pensado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Loco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Ponte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem de cá Vem de cá Vem de cá Vem de cá comigo Vem de cá Vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater De amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar Um pouco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Ponte de amor, meu pecado Quero você todo dia Com uma chance pra dizer Eu te amo Oh, vem ficar comigo Oh, vem ficar comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Oh, vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Amém. 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 Que saudade dos Beatles, um sonho lindo que não volta atrás Que saudade dos Beatles, são lembranças demais Que saudade dos Beatles e dos amigos que eu não vejo mais Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver e por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar e o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se um outro cara te envolver e por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha medo de voltar pra mim Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Oh, 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 oh